Oração da noite a Santa Catarina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Santa Catarina, neste momento de recolhimento e tranquilidade, venho a Ti com humildade e fé, buscando Sua valiosa proteção durante a noite que se inicia. Tua luz resplandece nas horas escuras, guiando-me por caminhos seguros e serenos. Peço, ó Santa Catarina, que estendas Tuas mãos sobre mim e me concedas um sono reparador, para que eu possa acordar renovado, renovada e cheio, cheia de vigor. Que, sob Tua intercessão, os anjos guardiões velem ao meu redor, afastando todo o mal e proporcionando um descanso tranquilo para o meu corpo e minha mente. No silêncio desta noite, sinto a Tua presença acolhedora, inspirando-me confiança e serenidade. Com gratidão, aceito o Teu amparo e abrigo, confiando que estarás sempre ao meu lado, mesmo nos sonhos que virão. Santa Catarina, que a escuridão da noite seja preenchida pela Tua luz divina, dissipando qualquer temor e preocupação. Dá-me a força para entregar-me aos braços do sono, sabendo que estou sob a Tua proteção constante. Concede-me sonhos tranquilos, que me renovem para o novo dia que virá, repleto de oportunidades para amar e servir. Nas Tuas mãos, Santa Catarina, coloco todas as minhas preocupações e inquietações. Que o manto de Tua benevolência cubra-me, mantendo-me em paz e serenidade durante as horas de descanso. Ao acordar, que eu possa sentir a Tua presença, enriquecendo o meu coração e a minha alma. Que a escuridão da noite seja um lembrete do Teu poder, para superar qualquer escuridão que possa pairar sobre a minha vida. Com gratidão, aceito Tua proteção e amor, confiando que cuidarás dos meus sonhos e vigiarás o meu sono. Que esta noite seja um testemunho da Tua misericórdia e bondade, e que eu possa sempre confiar em Ti, ó Santa Catarina. Amém.